Navegando no teu mar Luz vital Deslizando no teu céu E aquecendo em teu calor Penetrando no teu corpo Ela veio assim Meio afim de mim Eu não disse nem que sim Nem não Garota Dourada Quero ser teu irmão Eu sou teu irmão Namorado Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte, suado Quente como as noites Quentes no verão Brindamos Canto nos demos as mãos Navegando no teu mar Flutuando no teu ar Mergulhando em tua luz Luz vital Deslizando no teu céu E aquecendo em teu calor Penetrando no teu corpo Ela veio assim Meio afim de mim Eu não disse nem que sim Nem não Garota Dourada Quero ser teu irmão Eu sou teu irmão Namorado Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte, suado Quente como as noites Quentes no verão Tentamos Quando nos demos as mãos Cada mambo É ela Carota Dourada Quero ser teu irmão Eu sou teu irmão Namorado Carota Um beijo na boca, um abraço apertado, forte e suado, quente como as noites quentes no verão.